Gente, não se assustem que eu estou aqui começando a gravar esse vídeo, eu tava ali tomando banho queridas, porque tá na hora de eu ir trabalhar já sabe, tá? E eu queria vir aqui falar uma coisa pra vocês, gente, o tanto que é importante você fazer aquilo que você acredita, aquilo que você goste, certo? Gente, um dia eu quis emagrecer, porque eu era gordo demais, eu consegui emagrecer, ok? Um dia eu quis ser youtuber, então eu comecei em seguida, logo depois que eu decidi emagrecer, também quis ser um youtuber. E conforme o tempo foi passando, gente, eu fiquei assim pensando, meu Deus, acho que eu não vou conseguir, não vou conseguir, não vou conseguir, não vou conseguir, não vou conseguir o reconhecimento das outras pessoas. E só agora, comecei meu canal em 2015, agora é 2000... não, comecei meu canal em 2016, agora é 2019, e só agora que eu tenho reconhecimento pelos meus vídeos. O que é importante você saber no YouTube quando você começa, gente, que talvez você não vai ser aquele canal que vai ter milhões de pessoas, mas por isso que é importante você fazer aquilo que você gosta, você gravar aquilo que você gosta, você fazer o que você gosta. Isso é importante em todas as áreas da sua vida, gente, mas especificamente mais aqui no YouTube, porque se você estiver triste, você tem que gravar, se você estiver feliz, você tem que gravar, porque isso aqui vai virando um trabalho. E, gente, às vezes, a gente até pensa assim que as pessoas não assistem, ou que a gente grava, não assiste, não assiste, não assiste. Mas de um tempo pra cá, vocês precisam de ver a quantidade mesmo, assim, de pessoas que me assistem, e mais importante, a quantidade de pessoas aqui perto de mim que me assistem, reconhecem o meu trabalho, me encontram na rua, quer tirar foto comigo na rua. Gente, é uma coisa de louco, certo? E isso é o quê? Reconhecimento pelo seu trabalho. É claro, gente, que aqui tem muita gente que não gosta de mim, mas também tem muita gente que gosta, e muita gente que torce pelo meu sucesso, pelo meu reconhecimento. Mas é importante você saber que aqui na internet tem sempre o lado B, né? O que o lado B? Que você sempre que vai ter que tá mostrando que você é capaz, que você é capaz, mas isso é em todas as áreas da sua vida. Mas eu tô aqui pra falar pra vocês, não desanimar, pra vocês que têm esse mesmo sonho, como eu tive um dia, continuar, continuar, gente, você tem que continuar, continuar. Às vezes, assim, ó, eu fico até impressionado com a quantidade de gente que me assiste. Gente, eu tava um dia sentado lá no posto, no posto de gasolina que eu trabalho, né, que lá é hotel e posto. Ah, eu tenho que começar a me arrumar aqui, gente. E daí, uma mulher parou pra estacionar o carro lá, assim, junto com o marido dela, que me falou, assim, que me assistia. E eu me senti tão honrado com aquilo, que inclusive eles saíram lá da cidade dela e veio aqui pra conferir a cidade, a minha cidade aqui que eu moro, né? Eu achei, assim, uma coisa de louco aquilo, gente. Eu achava que as pessoas não gostavam, assim, de me assistir, não. Porque, gente, se você não tiver aquele canal, assim, de piada, que faz os outros rirem, ou, assim, aquele canal que deslancha logo, depois, com o passar dos anos, vai ficando mais difícil, mais difícil, mais difícil. Por isso que é importante você gostar daquilo que você faz em qualquer área da sua vida, certo? Por mais que, às vezes, as dificuldades teimem em te encontrar, teimem em sempre estar debatendo aí com você, mas dificuldade, gente, existe em qualquer área da sua vida, certo? Às vezes, e ontem aconteceu, assim, um caso comigo, que um moço foi se hospedar lá no hotel que eu trabalho e falando que me assistia, ó, tem um lá, você tem gente que te assiste lá de Mirassol e não sei o quê. Gente, e as pessoas me encontram, assim, na rua e falam, assim, pra mim, poxa vida, eu te assisto, continua, continua, continua. É muito importante, gente, quando você der a dar de cara, assim, com a pessoa que você assiste, vocês viram até esse dia que o menino, o Gabriel, me encontrou na rua e falou, poxa vida, Fiorella, eu te assisto, não sei o quê, não sei o quê. Porque, gente, é um menino, aqui perto de mim também, tem meus vizinhos ali de cima que me assistem, que é a filha dela que me encontrou, gente, na internet e me assistem. E eu lembro até dela falar, assim, pra mim, ó, mãe, ele vai começar a limpar a casa, vai começar a limpar a casa. E eu fico muito honrado e agradecido por até que ter, até crianças me assistindo. É claro, gente, que os meus vídeos não são vídeos pra criança, não. Os meus vídeos são mais com a temática de adulto, mas eu fico muito admirado de eu conseguir prender até a atenção das crianças. E isso foi desde sempre, porque desde sempre eu tive crianças me assistindo, que gostavam de quando eu ir pro lago caminhar, quando é isso, quando é aquilo outro. Mas, gente, eu tô aqui hoje pra falar que você tem que fazer aquilo que você gosta. E o que eu gosto, gente? Eu até brinco falando, assim, que eu sou muito mais do que um youtuber. Eu sou uma pessoa que grava vídeos. Por quê? Porque gravar vídeos, gente, é muito importante pra mim. Eu lembro que quando eu era pequenininho, que eu via os artistas, os famosos, e eu, assim, ficava pensando, gente, como que eu vou conseguir um dia falar pros outros aquilo que eu sei fazer, conversar com as pessoas em frente às câmeras, ter os outros me assistindo. Eu não sabia. Porque quando eu era pequenininho, a única referência que a gente tinha era TV Globo, né, gente? E hoje, aí, que era, assim, quase assim... Inalcançável você entrar na Globo, você fazer alguma coisa lá, né? Mas, graças a Deus, hoje em dia existe a internet. E agora, eu consegui alcançar, né, gente, o meu sonho. O meu sonho de criança, que era o quê? Ter muita gente me assistindo, as pessoas me conhecendo, assim, sabe? Isso é muito importante pra mim hoje em dia. Porque eu consegui realizar um sonho, que é as pessoas estarem me assistindo, sabendo que eu existo. Porque eu tinha muita coisa pra falar, gente. Eu pensava, assim, comigo, meu Deus, como que eu vou falar pro mundo que eu existo? Porque a gente sente essa necessidade, né? Porque existem milhões e milhões de pessoas, e cada um quer ter o seu lugar no mundo. Cada um quer ter o seu lugar ao sol, né? Eu ficava, assim, pensando, como que eu ia atingir isso? Como eu ia atingir isso? E hoje em dia, gente, eu consegui. Consigo conversar com as pessoas. Conforme o tempo foi passando, já que peguei o meu... Como que fala assim? A minha intimidade aqui com a câmera. Mas o mais importante pra mim, gente, é gravar vídeos, é passar informação. Isso me deixa feliz. Às vezes, eu tenho até assim, ó, que... Como eu vou falar isso pra você? Às vezes... Ah, às vezes eu fico até triste, assim, sabe? Nos dias, com situações, assim, corriqueiras do dia a dia mesmo, sabe? Mas aí eu pego a câmera, ligo a câmera, começo a conversar com a câmera. E aquilo já vai, aquela tristeza já vai saindo de mim, assim. Vou ficando mais feliz, vou ficando mais alegre, vou ficando mais pra cima. É isso. Por quê? Porque eu faço o que eu gosto. Mas o que você faz, Ferelo? Eu gravo vídeos, gente, gravo vídeos. Essa é a função mais importante pra mim. Gravar vídeos, passar conhecimentos pras pessoas. E o que mais, Ferelo? Mostrar as outras pessoas. Eu gosto disso. Eu gosto desse carinho das outras pessoas, de conversar com as outras pessoas. Quando, gente, eu vou mostrar alguém aqui da minha cidade, que faz algum tipo de serviço, eu gosto de mostrar por quê. Porque eu quero que você aí na sua casa, você que me encontrou, ou você que está assistindo algum vídeo meu, saiba que se eu tô aqui, não tem nada de novidade aqui. Eu pego, ligo a câmera e encontro alguém na rua que faz tal coisa. Eu acho aquilo maravilhoso, assim. Porque eu quero que você aí na sua casa, saiba que você é capaz também de fazer aquilo. Se você tá vendo que a outra pessoa está indo atrás, em busca de conquistar aquilo que ela merece, você também tem que ir atrás de conquistar aquilo que você deseja, o que você almeja, certo? Não esqueça que na internet você vai ouvir muitas coisas, assim, que são desagradáveis, coisas ruins. Mas nem todo mundo que está ao seu lado está com você. E isso, presta atenção nessa frase que eu te falei, e isso não é só aqui na internet não, tá? É aí na sua vida também, certo? Mas, gente, com esse vídeo eu queria aqui falar pra vocês que é muito importante, muito importante mesmo, você encontrar aquilo que você gosta, você fazer o que você gosta, pra que a sua vida faça sentido, certo? Não fica aí, gente, na sua casa, só deixando a vida passar, porque o mesmo sol que bate aqui na minha casa vai bater, vai passar pela sua janela aí também, vai bater na sua porta também, certo? Eu tenho as mesmas chances de ser alguém na vida que você aí. A nossa diferença é que eu estou correndo atrás, e eu também desejo e quero te motivar que você vá atrás, que você consiga alcançar os seus objetivos, pra que você seja uma pessoa, assim, tão realizada quanto eu sinto. Olha só, gente, o tanto de coisa boa que eu tive. Eu já consegui, em todas as minhas dificuldades, emagrecer, apesar que eu tenho tendência até hoje. E agora eu consegui aqui na internet colocar dezenas, centenas de milhares de pessoas pra me assistir, porque eu vou batendo na tecla que eu gosto de gravar vídeos, eu gosto de conversar com as pessoas, eu gravo vídeos, gravo vídeos, gravo vídeos, gravo vídeos, gravo vídeos, gravo vídeos, até, gente, todo mundo me reconhecer e, assim, eu poder continuar levando o meu trabalho e gerando renda pra mim, por toda a minha vida, pra que eu consiga o meu sustento. E, assim, gente, eu vou conseguindo conquistar tudo na minha vida. As dificuldades vão existir, claro, tanto pra mim quanto pra você, mas é importante você nunca desistir e você nunca perder a fé, certo? Eu vim aqui hoje mesmo motivar você a ir do outro lado pra você continuar, pra você ir em busca de conquistar tudo aquilo que você deseja, certo? Meu nome é Fiorello e eu tenho um canal aqui de vídeos no YouTube. E eu estou a cada dia mais realizado com o carinho, o reconhecimento de todos vocês. Muito obrigado mesmo, gente! Um beijão, fiquem com Deus e até meu próximo vídeo. Agora eu vou trocar aqui de roupa que eu tenho que trabalhar, viu? Tchau! Tchau!